Olá, seja bem-vindo ao Conexão Ciência. Hoje eu converso com o pesquisador da Embrapa, Fábio Faleiro. Obrigada pela presença, Fábio. Eu que agradeço. Vamos conhecer hoje o maracujar doce BRS Mel do Cerrado. Não sai daí, o Conexão Ciência já está no ar. Quando falamos em maracujá, logo pensamos no seu gosto azedinho. Mas a Embrapa desenvolveu um maracujá doce que tem atraído os consumidores e dado um bom retorno financeiro aos produtores. É a BRS Mel do Cerrado. Vamos conhecê-la um pouco melhor agora. Então, Fábio, quais as características desse maracujá? A Cultivar BRS Mel do Cerrado foi desenvolvida pelo Programa de Melhoramento Genético da Embrapa e as principais características trabalhadas no programa, basicamente produtividade, características físicas e químicas dos frutos para atender os mercados mais exigentes e também a resistência, o maior nível de resistência a pragas e doenças, que é muito importante para o produtor usar menos agroquímicos no seu sistema de produção, para baixar seu custo de produção e também para que o consumidor possa ter acesso a frutos mais seguros e saudáveis. Ele, o maracujá, foi desenvolvido pela Embrapa ou já existe na natureza? Pois é, a espécie passiflora lata a gente encontra na forma silvestre ou nativa, na região do Cerrado, da Mata Atlântica, da Amazônia. O que a Embrapa fez foi selecionar as plantas mais produtivas, com maior resistência à doença, melhorando as características agronômicas dessas plantas. E o melhoramento também permite que seja disponibilizado para o produtor sementes certificadas, com qualidade genética e agronômica. Quando você fala passiflora, é a mesma coisa que maracujá? Passiflora é maracujá? Pois é, passiflora é o gênero. Existem 525 espécies dentro do gênero passiflora. Popularmente no Brasil, essas espécies do gênero passiflora são conhecidas como maracujás. Então, existem diferentes tipos de maracujás. Azedos, doces, ornamentais, medicinais e a Embrapa trabalha nessa linha aí. O mais conhecido é o maracujá azedo. Esse gosto azedinho é muito característico do maracujá. Então, como é que surgiu a ideia de desenvolver uma cultivar de maracujá doce? Ah, sim. Essa foi uma demanda real do setor produtivo. O produtor queria ter uma semente certificada de maracujá doce. É um maracujá especial, uma fruta com características químicas e físicas de alto valor agregado. Então, a demanda do setor produtivo e dos consumidores para se ter sementes com qualidade genética, sanitária e agronômica. Então, nesse sentido é que a Embrapa trabalhou para desenvolver, então, a cultivar. E quanto tempo levou esse trabalho? Esse trabalho iniciou na década de 1990, com as coletas de vários maracujás doces na região do Cerrado, principalmente. Esses maracujás foram levados para a Embrapa, foi feito todo um trabalho de caracterização. E aí, iniciou o trabalho de melhoramento genético, que consiste basicamente em fazer cruzamentos entre esses materiais da natureza, de modo a fazer um trabalho de seleção e recombinação. A gente vai selecionando as melhores plantas e vai recombinando entre elas, ao longo de vários ciclos de seleção e recombinação, até chegar na cultivar, que foi lançada em dezembro de 2017. Então, nós temos dois anos que ela já está disponível no mercado. Tem dois anos que ela está disponível no mercado. Já existem algumas experiências de alguns produtores cultivando com sucesso. E com base nessas experiências de sucesso dos produtores e a inserção desse maracujá no mercado, a gente pode dizer que está sendo bem aceito, tanto pelos produtores quanto pelos consumidores. Além do sabor, né, Fábio? Quais as principais diferenças entre o maracujá doce e o azedo? Pois é, existem várias diferenças morfológicas e agronômicas, porque, na verdade, o maracujá azedo e azedo são de espécies diferentes. O maracujá azedo é da espécie passiflora edulis e o maracujá doce é da espécie passiflora lata. Então, por exemplo, a flor do maracujá doce, ela é vermelha e arrocheada, muito bonita, potencial ornamental, e ela abre de manhã. A flor do maracujá azedo, ela é branca com um halo roxo e abre à tarde. É um exemplo. É o fruto, né, o sabor ácido do azedo e doce do maracujá doce. E uma coisa muito importante de diferença é a questão de mercado. O maracujá azedo, ele é cultivado, tem um mercado muito forte, tanto no mercado de fruta fresca quanto para a agroindústria. Já o maracujá doce, basicamente, é um mercado de frutas especiais. Então, o maracujá tem características, né, que são muito valorizadas pelos consumidores. Então, ele atinge um nicho muito importante de frutas especiais, de alto valor agregado. E com isso, o preço é mais elevado. Isso. Então, o produtor, ele consegue trabalhar essa questão das características da fruta, da embalagem, da sua apresentação, e ele tem conseguido ótimos preços no mercado. E isso vai estimular que vários produtores plantem esse maracujá. Com o aumento da oferta, consequentemente, também vai diminuir um pouco o preço para os consumidores, de modo que mais pessoas conheçam e possam consumir esse maracujá doce. Agora, assim, nesses dois anos, né, mesmo com um preço um pouco mais elevado em relação ao maracujá azedo, a demanda do consumidor por esse tipo de maracujá doce, ela é crescente, ela vem aumentando? Pois é, é um maracujá, infelizmente, poucas pessoas no Brasil ainda conhecem esse maracujá. Já tiveram a oportunidade de experimentar. Mas é uma coisa muito direta. Quando o consumidor conhece, experimenta, dá aquela vontade de consumir novamente. Isso vai gerando um ciclo, né, de demanda e de oferta, estimulando mais produtores a cultivar e mais consumidores, né, para estar consumindo esse maracujá. Então, só reforçando que é um maracujá essencialmente brasileiro. Então, o Brasil é o país que mais produz e consome maracujá no mundo. A BRS Mel do Cerrado, ela pode ser cultivada em todo o Brasil? A princípio, esse maracujá, esse cultivar, ela foi lançada e recomendada para a região do Cerrado. Então, é Distrito Federal, Goiás, parte do Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Só que a Embrapa tem um trabalho de validação de cultivares em várias regiões do Brasil. E os resultados têm mostrado experiências de sucesso de vários produtores. Na região sul, na região nordeste, na região norte. Então, hoje a gente tem uma perspectiva de recomendação dessa cultivar para cultivar em praticamente todo o Brasil. E qual o período de produção do maracujá doce? O período vai depender muito da região, mas de modo geral a gente pode dizer que a gente tem oferta de maracujá doce em todos os meses do ano. Praticamente em todos os meses a gente tem oferta vindos de diferentes regiões do Brasil. E coincide com o período de produção do maracujá azedo? Ah, interessante. Porque na região do Cerrado, ou regiões de maior latitude, a gente tem uma entre safra do maracujá azedo. Basicamente em agosto, setembro, outubro. E nesse período de entre safra, o maracujá doce não para de produzir. Então, é uma opção para o produtor ter uma fonte de renda durante todo o ano, uma vez que o maracujá doce pode ser produzido na entre safra do maracujá azedo. Se alientando que o produtor pode ter na mesma propriedade cultivo do maracujá azedo e também cultivo do maracujá doce. E quais as vantagens então para o produtor em produzir e cultivar a BRS mel do Cerrado? Basicamente, a garantia do produtor, a vantagem é que ele vai ter uma semente que tem uma garantia de origem genética e uma garantia de desempenho agronômico. Essa cultivar, ela foi a primeira cultivar registrada e protegida no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Esse trabalho de registro faz com que a empresa, a Embrapa, tenha um compromisso de estar fornecendo para o produtor uma semente que ele vai ter uma garantia, uma semente certificada com garantia de origem. Isso é muito importante para o fruticultor de um modo geral, porque a fruticultura tem um custo de produção elevado. Então, é importante que o produtor tenha a base do pomar, que é a semente ou a muda, de altíssima qualidade genética. E o retorno financeiro para o produtor é vantajoso também? Pois é, muitos produtores, eles têm agregado valor a esse maracujá doce. Basicamente, trabalhando uma embalagem com apresentação mais bonita, padronizando os frutos, tanto em termos de característica física, da beleza dos frutos, quanto do tamanho. Então, esse produtor tem conseguido um valor agregado muito alto, está conseguindo vender um maracujá doce em vários mercados com um preço interessante, que é muito importante para a sua saúde financeira, do seu agronegócio. Então, o produtor tem obtido sucesso nessa agregação de valor para o maracujá doce. E para o consumidor, é fácil hoje você achar um maracujá doce disponível em qualquer mercado? A gente encontra em vários mercados, em feiras. Logicamente, que é um fruto especial, com valor agregado alto. Então, nas lojas mais refinadas de frutos, a gente sempre encontra também. Mas está popularizando bastante esse uso desse maracujá doce. Muitos brasileiros já conhecem esse maracujá doce há muito tempo. A diferença é que agora a gente tem uma cultivar, a gente tem um material geneticamente superior. Isso traz vantagens tanto para o produtor, quanto para o consumidor. Está certo, Fábio. Então, daqui a pouco nós continuamos a nossa conversa. Perfeito. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Conexão Ciência. O convidado de hoje é o pesquisador da Embrapa, Fábio Faleiro, que fala sobre o maracujá doce BRS Mel do Cerrado. Fábio, a BRS Mel do Cerrado pode ser cultivada por qualquer produtor, tanto o pequeno, o médio e o grande? Ah, perfeito. O maracujá, o doce e outros maracujás podem ser cultivados por esses produtores, com vários perfis, né? Grande, pequeno, médio. Aí vamos incluir os agricultores familiares, assentados de reforma agrária. O cultivo pode ser feito em estufa, a céu aberto. Pode ser feito também em sistemas convencionais e orgânicos. Então, a gente pode dizer que o maracujá pode ser cultivado por vários produtores com diferentes capacidades de investimento, alta capacidade de investimento, baixa. E a gente pode dizer também que o maracujá pode ser cultivado por agricultores peri-urbanos e urbanos. Aqueles que têm um sítio, uma chácara, mesmo a dona de casa plantar no fundo do quintal. Então, o maracujá é muito fácil de cultivo. Então, ele tem essas vantagens. Pode ser cultivado por produtores altamente tecnificados, mas também pelo agricultor comum. Quais os cuidados que é preciso ter ao produzir e cultivar o maracujá? A fruticultura, aí vamos pensar no cultivo do maracujá, tem que se utilizar tecnologia no sistema de produção. Então, o produtor tem que fazer uma análise do solo. O produtor que vai viver da fruticultura como um agronegócio, como uma empresa. Então, ele tem que trabalhar de forma empresarial, fazer análise do solo, fazer toda a parte de correção da acidez, da fertilidade, saber como que vai fazer o plantio. Aí vem todos os tratos culturais, que é o espaldeiramento, as adubações, toda a parte de irrigação, polinização, colheta, pós-colheta. E uma coisa muito importante no cultivo do maracujá doce é que o produtor tem o conhecimento do mercado. Então, é importante que o produtor, antes de plantar o maracujá doce, ele tenha uma noção para quem que ele vai vender a sua produção. Então, esse planejamento é muito importante para o produtor de maracujá e para os fruticultores de um modo geral. Uma das vantagens também para aquele produtor que produz tanto o maracujá doce como o azedo seria a questão da polinização? É interessante a questão da polinização porque é uma prática muito importante no cultivo do maracujá. Praticamente todos os produtores realizam a polinização manual, que é um processo que tem um custo-benefício muito alto, mas gasta muito mão de obra. Então, os produtores que têm maracujá doce e azedo na mesma propriedade, eles podem maximizar o uso dessa mão de obra. Por exemplo, o maracujá doce é a florabe de manhã, então pode concentrar os funcionários para fazer a polinização de manhã. E o maracujá azedo é a florabe à tarde, de modo a concentrar os funcionários para fazer a polinização à tarde. Então, isso maximiza o uso da mão de obra, melhorando a saúde financeira do negócio. Além dos maracujás doce e azedo, a Embrapa também trabalha com outros tipos de maracujá no programa de melhoramento genético? Perfeito. A Embrapa trabalha também com os maracujás silvestres, nativos na região do cerrado, na região do semiárido, e para diversificar essa matriz de produção. E o maracujá também ornamental. A Embrapa tem várias cultivares, foram lançadas recentemente, para cultiva com finalidades de plantas ornamentais. E a outra linha de trabalho são os maracujás, que são utilizados como plantas funcionais e medicinais. Então, é uma grande diversidade de usos desses maracujás. E a Embrapa trabalha com toda essa biodiversidade, de modo a transformar essa biodiversidade brasileira em produtos tecnológicos que possam realmente ser utilizados de forma prática pelos produtores. São quase 20 anos de trabalho aí no programa de melhoramento, né? Quantas cultivares já foram desenvolvidas? Olha, a gente tem, no maracujaseiro azedo, a gente tem no mercado hoje três cultivares. BRS Gigante Amarelo, BRS Sol do Cerrado e BRS Rubi do Cerrado. A gente tem a linha dos maracujaseiros silvestres, que tem o BRS Pérola do Cerrado e o BRS Sertão Forte. Um do Cerrado e o outro do Semiárido. São alternativas muito importantes para os produtores dessas regiões. Temos os maracujás ornamentais, aí é o BRS Estrela do Cerrado, BRS Rubi Flora, BRS Rosa e Flora, BRS Rosa e Púrpura e BRS Céu do Cerrado. Então, são cinco cultivares de maracujás na linha de ornamentais. E na linha de funcionais medicinais, a gente tem o BRS Vita Fruit, que foi recentemente registrado e protegido no Ministério da Agricultura. E além do consumo interno, essas cultivares, né, desenvolvidas pela Embrapa junto com os parceiros, também são exportadas? É, a gente tem, no mundo hoje, a gente tem um mercado muito valorizado para essas frutas especiais. Normalmente, são frutas que têm características nutricionais e funcionais, ou seja, são características benéficas para a saúde. Então, é um mercado bastante pungente hoje e tem um crescimento, uma perspectiva de exportação de vários tipos de maracujás. Hoje, já acontece essa exportação? Hoje, já acontece. Basicamente, o Brasil, ele é o maior produtor e o maior consumidor. Então, praticamente toda a produção brasileira é para o mercado interno. Mas tem alguma exportação na parte de polpa de maracujá, né, e está iniciando também um trabalho de exportação desses maracujás especiais. Você comentou essa questão do valor nutricional, né? Qual é a importância, né, qual é o valor nutricional do maracujá? É, o maracujá é uma planta muito rica em minerais, potássio, ferro, vitaminas, vitaminas A, vitamina C. Então, o maracujá tem essas características benéficas para a saúde na polpa e o mais interessante é que praticamente você pode utilizar todo o fruto do maracujá. Não somente a polpa, mas a casca também, que tem propriedades muito interessantes, benéficas e a semente também, de onde se extrai um óleo muito rico, tanto para a questão alimentar, também cosméticos, né, que são vários produtos que são produzidos a partir das diferentes partes do fruto dos maracujás. Agora, existe uma diferença nutricional entre, por exemplo, essa cultivar desenvolvida de maracujá doce em relação ao maracujá azedo, por exemplo? Olha, basicamente, existem algumas diferenças em termos de composição nutricional, mas a principal diferença é relacionada ao sabor e à forma de consumo. Então, o maracujá azedo, basicamente, é voltado para o mercado de suco. Já o maracujá doce, você come com a colher, é doce, é aromático, você consome a polpa junto com a semente, a semente com óleos essenciais. Então, é um consumo nobre, com características benéficas para a saúde. Em relação ao valor energético? Olha, as frutas, é uma fruta doce, né, tem um valor energético, mas de um modo geral, é um valor calórico que é benéfico, vamos dizer assim, toda fruta, né. Então, toda nutricionista tem aquela questão de recomendar o consumo de frutas, porque, embora tenha o valor calórico, mas é um valor calórico importante para o equilíbrio da dieta das pessoas. Fábio, quais as vantagens, né, de se fazer um melhoramento genético da fruta, assim, de modo geral, né, de qualquer cultivar, mas especificamente do maracujá? A principal vantagem do melhoramento genético é reunir, numa única planta, várias características agronômicas de interesse. Eu dei alguns exemplos, né, produtividade, resistência a pragas e doenças, características físicas. O maracujá tem algumas particularidades, como a questão da autocompatibilidade, que tem que ser trabalhada, vigor, longevidade. Então, esse melhoramento faz com que o produtor, ele possa ter acesso a sementes imudas com essa garantia de origem genética e garantia de desempenho agronômico. Isso é fundamental quando a gente pensa na fruticultura, né, considerando os custos de produção. E, normalmente, os custos de sementes imudas representam 2, 3% apenas do custo de produção. E, no caso da Embrapa, quando desenvolve uma cultivar, é uma certeza muito grande que a tecnologia vai ser utilizada. Porque é uma tecnologia que pode ser utilizada pelo pequeno, pelo médio, pelo grande. É a mesma tecnologia. Basicamente, o pequeno produtor pode usar o mesmo sistema. Muitas vezes, mudando apenas a semente, ele pode produzir 3, 4 vezes mais, com frutos mais bonitos, mais resistentes à doença. Então, vamos dizer que o melhoramento, ele coloca um chip numa semente. E essa semente é que vai gerar todo o desempenho agronômico daquela planta. Então, se o produtor cultiva realmente uma muda, uma semente com qualidade genética, o sucesso do negócio aumenta muito grande. Aumenta muito. E onde que o produtor pode encontrar informações sobre as cultivares de maracujá já desenvolvidas pela Embrapa? Perfeito. A Embrapa, ela possui uma página de cultivares. Para você ter uma ideia, a Embrapa tem em torno de 80 programas de melhoramento de várias, 80 programas de várias espécies. Uma delas é o maracujá. Então, por meio dessa página, todos os produtores, a sociedade consegue todas as informações das cultivares desenvolvidas pela Embrapa e, principalmente, onde conseguir semente com garantia de origem. Porque é muito comum nesses mercados, livre, encontrar muita coisa. Mas o importante para o produtor é conseguir uma semente com garantia de origem. E, no caso da Embrapa, esse trabalho é feito pelas empresas licenciadas. Então, entrando no site da Embrapa, tem-se o contato de todas as empresas que prestam esse serviço para a sociedade, produzindo semente com garantia de origem. Então, é por meio desses licenciais que o produtor tem que adquirir as suas sementes e as suas mudas. Fábio, agora, se o produtor também tiver uma necessidade de um apoio técnico, alguma recomendação técnica, a Embrapa também dá esse apoio? Olha, a Embrapa é uma empresa de pesquisa, essencialmente, na sua missão. Mas ela tem algumas ações de transferência que, normalmente, são feitas com parcerias, público e privadas. Por exemplo, as EMATER, que são instituições, empresas de assistência técnica. Então, a Embrapa faz um trabalho de parceria com a EMATER, com secretarias de agricultura também, das prefeituras. É possível fazer essas parcerias para fazer esse trabalho de transferência de tecnologia e extensão rural. A gente utiliza muito a mídia também, que nós estamos fazendo aqui hoje, que é importante, porque é um veículo também para a Embrapa mostrar os seus produtos tecnológicos e para fazer com que eles cheguem até a sociedade e possam ser adotados. E mais do que isso, causar algum impacto importante na qualidade de vida dos produtores e dos consumidores. E por que o maracujá, ao longo desses anos, vem despertando cada vez mais o interesse de setores diferentes? Olha, o maracujá tem uma importância econômica e social muito grande no Brasil. Vamos imaginar que nós temos milhares de produtores que cultivam os mais diferentes tipos de maracujás. Vamos imaginar que nós temos centenas de agroindústrias que processam esse maracujá, não só a polpa, mas a semente, produzindo diferentes tipos de alimentos e também produtos de cosméticos, medicinais. Então, essa importância faz com que tenha uma cadeia de produção, produtor, agroindústria, consumidor, gerando emprego no campo, na cidade. E pelo fato do brasileiro gostar muito de maracujá, tanto do suco para consumir direto, isso gera uma demanda de mercado muito interessante para os produtores. E para o futuro, Fábio, estão previstas o desenvolvimento de outras cultivares no âmbito do programa de melhoramento genético? Perfeito. Nós temos uma previsão de novas cultivares de maracujázeiro azedo, doce, silvestre. A gente tem um desenvolvimento também de cultivares, de espécies silvestres, que são imunes a uma doença muito séria para os produtores, que é a fusariose. Então, algumas seleções de espécies silvestres estão sendo trabalhadas para a porta enxerto. É uma outra linha importante, os maracujás ornamentais. E para diversificar a matriz de produção, existem espécies muito interessantes de passifloras, de maracujás. Tem uma espécie, por exemplo, um passiflora quadrangulares, que produz um fruto com mais de 2 quilos. Então, nós estamos trabalhando com isso. Por outro lado, tem espécies interessantes que são mini maracujás, com 40 gramas, que é para um nicho de mercado também importante. Então, com certeza tem muita novidade pela frente aí. Está certo, Fábio. Então, eu agradeço a sua presença aqui no nosso programa e parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. E o Conexão Ciência termina aqui. Você pode conferir esta e outras entrevistas no canal da TV Brasil e da Embrapa no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. E o Conexão Ciência termina aqui. E o Conexão Ciência termina aqui.